Olá, boa tarde, 16 de maio e hoje é a nossa 60ª live, 60 na verdade, 61 foram, mas teve um dia que contou A e B, porque foram duas no mesmo dia, então estamos hoje com a nossa 60ª live de isolamento, estamos aqui no sábado, sabadão à tarde, juntos, mais um dia, com o objetivo de tirar dúvidas, compartilhar os momentos, estarmos juntos, sentirmos que nós todos pertencemos. Então, bem-vindos ao Gerson, Aronso, como está Gerson, Lídia, Nina, Lescano, boa tarde, Simone, Joelita, pessoal começando a entrar, se vocês quiserem compartilhar essa live, aqui no aviãozinho aqui embaixo, chamem aqueles que vocês quiserem que participem, que tiverem dúvidas nesse momento, estamos aqui justamente com essa finalidade, não só de dúvida, de trazer notícias boas, mas principalmente sentir que nós pertencemos, nós fazemos parte de um grupo e esse grupo está aqui para ajudar, para ajudar uns aos outros. Então, como é que vocês estão? Boa tarde a todos, ajudando a tarde, a Lídia também, Rosiane Brito entrou, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aproveitando o seu final de semana, mesmo no isolamento, mesmo que tenham que ficar em casa mais, o que gostaríamos, porém, é fundamental que a gente possa estar bem, mesmo com essas questões do dia a dia, com essas dificuldades, principalmente a gente fala esses desafios de termos que ficar em casa, de termos que ficar sem fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas podemos fazer outras coisas agradáveis, outras coisas boas também, estudar, ler, ouvir música, fazer atividade física, dançar, o que vocês quiserem fazer é válido hoje, já tivemos aula do curso Consciência Sistêmica, aula online com os alunos das 9 às 11 da manhã, foi muito bom, pudemos conversar bastante sobre Sistêmica, Constelação, o tema foi Constelação Individual, saudades dos nossos grupos, dos nossos grupos presenciais, mas a gente vai se adaptando e esperando os momentos em que nós possamos voltar a participar e possamos voltar a nos encontrar presencialmente, logo, logo isso vai acontecer, né? Porque, de acordo com o que a gente sabe, nosso mantra é, tudo passa, isso também irá passar, e nós vamos passar por isso juntos, ok? Tânia Carneiro entrou, boa tarde, Eliana, boa tarde, Shirley Sil, Alexandre Bressa também, bem-vindos a todos, a todas, estamos aqui, como é que vocês estão? Contem de onde falam e o que vocês têm feito no dia a dia, como é que têm lidado com esses momentos, com as angústias, com as incertezas, né? Aguardo vocês aí, se colocarem, Angela Rocha entrou, a Dalmar, a colega Dalmar, a Andréia também, a Andréia já teve boas notícias, a mamãe dela já está em casa, espero que esteja evoluindo bem a cada dia, Vivis S. Dantas, pessoal aí participando da live, nossa live número 60, número especial, temos aí com quase dois meses de live, dia 19 de março, iniciamos esse movimento e vai até quando for necessário, até quando vocês estiverem participando, até quando a gente continuar com esse movimento do isolamento. A Rosana entrando aí também, bem-vinda, um sábado de sol maravilhoso aqui, aqui em Santos, quando eu saí do plantão, sete da manhã, estava bem friozinho, agora já está bastante calor, uma tarde de fim de semana, de outono, muito bacana, muito gostosa. Podemos olhar para isso também, né? Não somente para coisas ruins, mas ver que a natureza está menos poluída, parece que o ar está mais fresco, o céu mais azul, e assim, nós vamos levando um dia a dia, aguardando esse movimento de crise passar, aguardando o prazo em que a gente possa voltar, a rotina, claro que transformados, modificados, certamente espero que sim, porém, aproveitando tudo o que acontece de bom e de ruim, porque tudo é o que tem que ser, a gente faz a nossa parte e aguarda que o destino é maior do que nós, ou o Rôner entrou aí, Rôner, bem-vindo. Gente, de onde vocês estão falando? Como é que vocês estão? Vamos trocar, esse grupo é feito para trocar também, é feito para trocar não somente para eu falar, né? Se vocês não tiverem colocações, questões e dicas, a gente vai ter uma live mais curtinha, quando a gente troca informações, quando o bate-papo, a interação é gostosa, a gente fica mais tempo até o prazo máximo do Instagram, que é uma hora, uma hora ele já desconecta a gente, faz uma contagem regressiva. A Ingrid entrou, boa tarde, boa tarde, Rôner, a Adriana Raffner entrou também, bem-vindas a todos e a todos. Olha, sinceramente, hoje eu não sei nem de notícias, porque cheguei do plantão, dei aula junto com o Rodrigo, conversamos com o pessoal do grupo de estudo, do nosso grupo do Consciência Sistêmica, quer dizer, ficamos aí quase que a manhã toda, até quase meio dia, e ainda estou arrumando aqui o quarto do escritório, tanta coisa, 40 caixas de livro, já está quase tudo no lugar. Quase tudo aí sendo arrumado, eu gosto de arrumar as coisas, quando eu vejo as coisas desarrumadas, desorganizadas, eu gosto de ir lá organizar. Acho que isso tem a ver também com a minha profissão, quando eu vejo a saúde desorganizada, eu busco ajudar as pessoas, não arrumo para as pessoas, mas procuro ajudar as pessoas a se reorganizarem no seu estilo de vida, nas suas emoções, no seu dia a dia, nos medicamentos que tem que tomar, enfim, o José Roberto entrou aí, colega também, pediatra, espero que estejam todos bem, e se nós estamos aqui, mais um dia, que nós estamos na live, significa o quê? Que nós estamos vivos, que nós estamos com saúde, que nós estamos passando por toda essa turbulência, e bem ou mal, com consequências, com dificuldades, porém, estamos aqui, e isso é um motivo de grande gratidão, gratidão. Simone, eu soube que a cidade do Guarujá flexibilizou o comércio, abrindo o salão de beleza, com certas regras, é, vai haver pessoas que farão isso, o prefeito do Guarujá, meu amigo Walter Sumo, meu colega de plantão, ele é um médico muito competente, ele é um gestor muito bom, ele é uma pessoa muito ética, se ele está fazendo isso, acredito que lá haja condições, haja condições que isso possa ser feito, vamos observar, porque na verdade, as coisas são feitas, e os efeitos e resultados viram depois, a Ingrid está dizendo que é o pediatra do meu filho, o doutor José Roberto, o pediatra do filho dela, a Ká entrou, o Oliveira Ká entrou também, boa tarde, o doutor amigo Ká, bem-vindas, bem-vindos a todos, vocês têm alguma questão hoje? Não me perguntem sobre notícias, porque eu nem vi notícias, eu não tinha nem vontade de ver, depois que eu soube que o ministro da saúde foi embora, né, ele pediu as contas, eu nem assisti mais, eu fiquei assim, um pouquinho chateado, mas vamos ver quem é que vai entrar, mas quem vai entrar, com certeza, será uma pessoa que vai fazer o que os políticos desejam, e o político maior, dirigente, deseja, isso tecnicamente falando, talvez não seja nada interessante, né, porque, eu diria que, quando a gente trata, né, de uma pandemia, quando nós estamos lidando com um grande desafio de saúde, os critérios não podem ser políticos, os critérios não podem ser econômicos, claro que tudo isso é importante, economia é importante, mas primeiro vem a saúde, então vamos ver o que vai acontecer, o que será daqui pra frente, a Sônia entrou, bem-vinda, Rôner dizendo, eu sou psicóloga e médico, como é exatamente o seu trabalho, poderia falar um pouco disso, o meu trabalho, Rôner, eu falei, olha, teve uma live anteontem, quinta, é isso, anteontem, de manhã, com a Ana, Ana Carvalho, que também é consteladora, foi formada pelo Consciência Sistêmica, na turma do ano retrasado, e ela me convidou para fazer uma live, já subiu no YouTube, e eu falei sobre a minha carreira, minha profissão, como é que foi esse caminho para eu chegar até aqui, e como é que eu segui, o que eu busquei, assim, se eu puder resumir, eu busco entender, como é que as pessoas adoecem, olhando não somente para a doença, como o médico olha, não somente para o emocional, como um psicólogo olha, não somente para o sistema, como um constelador olha, mas procurando ver essa totalidade, corpo, mente, espírito, sistema, procuro entender, na maneira como o Hipócrates falava antigamente, conheça o doente, e não a doença, então, eu vejo assim, o trabalho, atuo, dia a dia como médico, do plantão ainda, acabei de vir de um plantão essa noite, trabalho na clínica, atendendo como médico, como psicólogo, com a terapia EMDR, e com as constelações sistêmicas, tanto individuais, como em grupo, a distância, o anônimo também, esse é o meu dia a dia, a maneira como eu trabalho, e para mim, o diferencial que eu busco sempre, agregar, agregar ferramentas, instrumentos de trabalho, então, na medicina, psicologia, a PNL, o coach, a sistêmica, sempre estudando, porque amo estudar, isso me ajuda bastante também, a atender as pessoas, sou profissional já há 33 anos, aprendendo o dia a dia, ainda muito para aprender, Raquel, Raquel, querida, entrou, como é que vai, tudo bem, como é que vocês estão, tenho visto suas postagens aí, parabéns pelo trabalho também, estão perguntando aqui, como é que está a situação de santo, leitos ocupados, usar o ingrediente, eu não sei os números específicos, pelo que eu, assim, não posso te dizer numeração, isso aí todo dia sai, notícias pela prefeitura, eles colocam o número de leitos, e o que eu sei, é que a Santa Casa já abriu mais uma UTI para o COVID, então, a lotação, aqui na cidade, está chegando próximo ao limiar, próximo ao limite dos leitos, né, eu já precisei de internar pacientes no plantão, a gente já está tendo alguma dificuldade, não é no primeiro, nem no segundo hospital que a gente busca, que a gente consegue vaga, e eu espero que siga nesse ritmo, não aumentando demais o número de casos, para que não haja problemas, né, para que a gente não fique sem poder internar as pessoas, sem leitos, ok? O que você acha dessa desarmonia no governo, não prejudica o andamento da pandemia? Olha, a pandemia, ela vai andando de qualquer maneira, viu, Rosane, o que prejudica é o povo mesmo, né, porque fica uma conversa aqui de um jeito, ali de outro, o presidente fala e o ministro não sabia, depois o ministro quer, o presidente não quer, isso com certeza pode atrapalhar o andamento, atrapalhar as condutas, né, prejudicar com certeza, vamos dizer assim, a assistência, né, o preparo que o governo tem para lidar com essa pandemia, então, com certeza, a gente não deveria estar assistindo isso, porém, infelizmente, estamos vendo nosso país assim, não é? Nós parece que não sabemos escolher bem, os políticos, há muitos anos já, a gente vem escolhendo muito mal, em opinião, tá? Não é para iniciar discussão política, nem nada, cada um respeita a opinião de todos, não é nem espaço aqui para isso, né, mas eu lamento que o país esteja dessa maneira, meu sobrinho foi testado positivo, está em casa, o próprio laboratório pediu para tomar de pirona, ele está tendo hipertensão, é conciliável procurar um médico, tá? Bom, se ele está positivo para a covid, ele tem que ficar em isolamento, ok? O que eu oriento, quando eu atendo pacientes com covid positivo, ou suspeitos positivos, eu oriento assim, você está razoavelmente bem, fique em casa, mas como é que é isso? Ah, eu estou com tosse, eu estou com dor de garganta, eu devo ficar saindo, indo no pronto-socorro? Eu digo não, aí eu estou com falta de ar, não estou bem, estou piorando, sim, então a gente se orienta pelos sinais de alerta, sinais de alerta, então se a pessoa vem piorando da sua falta de ar progressivamente, a pessoa vem tendo tosse cada vez pior, febre aumenta e não diminui, queda de estado geral, queda de pressão, tudo isso, né, vômitos, tudo isso faz parte do grupo de sinais de alerta, que solicitam que a gente vá ao médico para ser medicado, se o seu sobrinho tem pressão alta, ele, primeiro, ele já sabia, ele está em tratamento, ah, está em tratamento, os medicamentos que ele toma não estão mais fazendo efeito, mesmo tomando ele continua tendo pico hipertensivo, aí ele vai precisar sim ir num pronto atendimento, para ser medicado, falar com o médico dele para reavaliar o medicamento que vem tomando, né, e, porque é muito perigoso, né, você tem um pico hipertensivo, você ser hipertenso, diabético, obeso, mórbido e tudo mais, são várias comorbidades, comorbidades, doenças junto, que quando você tem com a Covid, potencializa o risco dela agravar, então tem que ficar atento, se necessário sim, procurar um médico. Ah, querida, boa tarde, queridíssimo Roberto, boa tarde, você, queridíssima, como é que estão os filhos, o marido, como é que estão todos aí? Ah, Rosana, essas crises no governo, eu vejo como desrespeitosas nesse momento de pandemia, o nosso país está ficando cada vez mais mal visto no exterior, é, isso aí já faz tempo, né, Rosana? O nosso governo está muito mal visto, não só lá fora, como aqui dentro também, né, porque nesse momento de crise gravíssima, de doença, risco de morte, de economia, é, uma situação lamentável, lastimável, você vê brigas políticas, você vê interesses, sabe o que é isso? É a psicopatia psicótica em alto grau, que, é, é, existe lá nas esferas políticas, né, que a gente é obrigado a conviver com isso, porque fomos nós que aceitamos os discursos, né, desses políticos maravilhosos, eles falam muito bem, todos os políticos são muito articulados, inteligentes, altamente psicopatas, a maioria deles, não todos, então eles nos convencem, nós votamos, eles estão lá fazendo essas brigas, enquanto nós estamos aqui, o povo, a população, com todo tipo de demandas, né, dificuldades, porém, vamos lá, vamos em frente, aprendendo com isso, ok, quando a gente passa por uma crise, nós precisamos aprender, para não errar mais nas mesmas coisas, vamos errar em coisas diferentes, inclusive, nos nossos políticos, ok, que estão lá para trabalhar por nós, não por eles, mas não é o que acontece, P.A. Cabaz entrou, Tati Abrão, Adriana Queiroz, doutora Lúcia Helena, Liliana Microfisioterapia, Roneira Agradecendo, A.Q.L., Estética Mara Ribeiro entrou também, Sandra Iumi, Iumi Okazaki entrou, bem-vindas a todos, a todas, a mil do Hospital Vitória, por atendimento do Covid, ótimo, que bom, né, se existirem aí, pessoas, instituições, nesse momento, buscando um bem maior, buscando ajudar, né, nesse momento, tudo que a gente puder, o pouquinho que a gente puder fazer, para ajudar, já conta muito, ok, nesse momento, muita gente está precisando de muitas coisas, de comida, de dinheiro, de palavras, amigas, de acolhimento, de remédio, de cuidar da saúde, no momento, as pessoas, normalmente, já precisam de muita coisa, ou, atualmente, então, muito mais, né, a.Q.L. dizendo que sim, ele está com uma medicação, mas não está adiantando, então, se ele está com um pico hipertensivo, a medicação de pressão alta, que ele não está funcionando, ele está com Covid, mais crise hipertensiva, vá para o pronto atendimento, se conseguir falar com o médico dele, entrar em contato, e o médico orientar, para alguma medicação, e essa medicação funcionar, ótimo, para nem precisar sair de casa, porque aí está, a pessoa com Covid já fica mal, se sente mal, mesmo que num grau leve, e ainda vai poder, passar para outras pessoas, né, olha que situação, delicadíssima, mas, vamos lá, não dá para deixar de tratar, porque eu digo assim, tem médicos que não estão atendendo, tem clínicas fechadas, a saúde, a gente continua, mal, vamos dizer assim, em todos os setores, né, não existe só Covid-19, coronavírus, gripe, não existe só isso, as pessoas continuam com problema cardiovascular, neurológico, gastroenterológico, ginecológico, dermatológico, as pessoas continuam adoecendo, talvez até mais, por conta, de estarmos vivendo, todas essas dificuldades, então não dá para falar assim, cheire, fecha tudo, e vamos simplesmente só olhar para Covid, e o resto, tem gente que não está tendo diagnóstico de problemas graves, né, essa madrugada, eu já diagnostiquei uma dengue, né, então existem outras doenças acontecendo junto com a Covid-19, ok? A Juliana, como a Ju, é a Ju, é você mesma, a Ju, você está bem, eu soube que você teve Covid, já se recuperou, graças a Deus, você está bem, conte para nós, eu vi a notícia, a Márcia me mostrou, fiquei preocupado, mas eu vi que você está melhor, que bom, fiquei feliz, se cuide, né, quem está na linha de frente, precisa se cuidar muito, o Rony, doutor, não sei se a live está aberta a qualquer tipo de pergunta, mas gostaria de uma orientação para lidar com o paciente, 33, enfermeira, paranoia com doença, qualquer coisa, acho que está doente, como olhar para isso? Bom, a gente pode olhar para isso, juntando o olhar psicológico com o olhar sistêmico, né, então uma pessoa que está sempre com medo de adoecer, ela se sente em risco, ela se sente ameaçada, tá, então o que faz ela se sentir ameaçada? Será que ela, de alguma maneira, pode ser assim, eu não faço as coisas bem, eu não cuido da minha saúde, então eu tenho medo de adoecer, tá, ou então, como eu tenho uma dinâmica de proximidade com doença, de proximidade com a morte, de insatisfação pessoal, ou qualquer outra que seja, eu tenho medo de adoecer, porque isso pode me colocar um risco, evidenciar o risco que eu já tenho, sinto dentro de mim, pode ser que ela esteja identificada com pessoas que adoeceram no sistema, no sistema familiar, você conhece a constelação, você sabe disso, então ela pode estar com essa identificação com alguém excluído do sistema, tá, então, o medo, ele sempre é um sinal de alerta, tá, é um sinal de alerta, se eu tenho medo de adoecer, se eu me sinto em risco, é porque algo me aproxima da doença, pode ser que eu tenha tudo aquilo que eu quero evitar demais, é porque eu tenho uma proximidade muito grande, então precisa ver o que faz ela se aproximar tanto da doença, a mesma coisa assim, ah, eu vivo na minha relação achando que tem traição com o meu parceiro, minha parceira me trai, quem que tá colocando a traição na relação sou eu, quem tá colocando o terceiro elemento sou eu, o meu ciúme, eu coloco o terceiro elemento lá, provavelmente não exista nada, às vezes sou eu que com esse comportamento tenho o desejo de trair e coloco no outro, então às vezes a pessoa que tem um pavor de alguma coisa, ela sente também muita atração por aquilo, então a dinâmica provavelmente tem ligação com um olhar doentio, com uma percepção da doença, da morte próxima dela, que pode estar ligada a algo do sistema, ok, assim, claro que eu não conheço nada desse caso profundamente, porém, esse é um possível olhar, Rony, não sei se satisfez a resposta, mas dê uma pesquisada por aí, ok, a Emília Okmuda entrou, Robertines entrou, bem-vindos a todos que estão aí, né, na nossa live especial de sábado, especial por quê? Porque todo dia a live é especial, todo dia nós estamos aqui, juntos, todo dia, hoje é a live em número 60, e teve muito mais do que 60, porque eu participei de lives de vários outros locais, então eu já fiz bem umas, acredito que umas 80 lives, nesse período de, desde março para cá, a nossa live no canal é o número 61, na verdade, tem 58 aí, então, formalmente é 60, mas, é muito bom estar aqui, eu gosto demais de estar, de refletir junto, quando vem alguma questão, uma pergunta interessante, que nem essa do Rony, quando a gente pode olhar, para os fenômenos, os eventos que estão acontecendo, e aí a gente consegue, de alguma maneira, refletir, a gente consegue raciocinar, refletir, sentir, e se aproximar um pouquinho mais, de movimentos, que busquem o saudável, ok? Angélica entrou, a Samanta, o lá, boa tarde entrou, Silvia Fernandes também, tá, então, se alguém tem mais alguma pergunta, vamos lá, se alguém tem alguma notícia boa, gente, vamos procurar trazer aqui, notícia boa, Rony, ótimo, doutor, agradeço a gentileza do esclarecimento, é um ponto de vista, tá, o meu ponto de vista, um ponto de vista, nada mais é do que a vista de um ponto, quando a gente olha um ponto, a gente pode olhar de várias outras maneiras, com certeza, se tivéssemos mais tempo, se a gente tivesse uma discussão de sistêmica mesmo, né, de medicina e psicologia, eu aprofundaria mais um pouquinho, mas, para começar, a reflexão, é investigar o seu caso, ok? espero que sirva de um início, como um início, Rosana, só para esclarecer, o Hospital Vitória foi doado para a Prefeitura, para ser usado como hospital de campanha, não pronto atendimento, hospital de campanha, isso, exato, né, nós precisamos mesmo de hospitais de campanha, porque quando o período vai chegando como que nós estamos, nós estamos agora, todo mundo pergunta, quando é que vai ser o pico, quando é que vai ser o pico, o pico está sendo, ah, então é hoje, é amanhã, é semana que vem, não sei, eu acredito que essa crescente vai numa espiral, em um exponencial muito grande, mês de maio, que já está aí praticamente da metade para frente, e mês de junho, né, então nós vamos precisar de leitos, vamos precisar de hospital de campanha, vamos precisar de profissionais, na linha de frente, médicos, enfermeiros, atendentes, etc, etc, tá, vamos precisar de todos, e que nós não adoeçamos para continuar atendendo as pessoas, né, porque se a gente adoecer, a gente precisa se afastar, e esperando que corra tudo bem, pelo menos os 14 dias sem nada de agravação, né, que a gente possa depois voltar ao atendimento, tem notícia boa? Tem, já não é nem fresquinha, já não é recente, mas a doutora Angelita Abregama, que é uma profissional exponente aí no Brasil, na área de proctologia, ela se curou, ela tem acho que 90 ou 91 anos, ficou internada há muito tempo na UTI, inclusive, um quadro grave de Covid, e está recuperada, teve alta, deu entrevista, foi para casa, falou que vai voltar a trabalhar, vai voltar a operar, 90 anos de idade, olha, gente, vamos nos modelar por esses exemplos maravilhosos, né, de pessoas que estão aí trabalhando, que estão não só da área de saúde, mas pessoas que enfrentam os desafios, que conseguem caminhar para a cura, né, então é possível, é possível, olha meu amigo Tiago, pais, querido Tiago, entrou, como é que você está? E a sua mamãe, como é que está? Espero que estejam bem, se tem mais alguma colocação, alguma pergunta, parece que não, deixa eu ver, já estamos aí caminhando para quase 40 minutos de live, indo para os 40, 45 acaba? Não, normalmente a gente vai mais, se tiver perguntas, se tiver colocações, se não, nós vamos ficando por aí, eu preciso de interação, eu quero interagir com vocês, quero perguntas, quero dicas legais, alguém assistiu algum filme bacana, que move a alma, alguém, por acaso, descobrir um curso online interessante, que está acontecendo, alguma notícia boa, de algum local, Brasil, ou fora do Brasil, traga aqui para nós, esse é o nosso canal de notícias boas, notícias positivas, parece um contraponto, de tanta tristeza, que a gente vem vendo por aí, Daniela S. Pilotros, entrou também, bem-vinda, bem-vindos a todos, bem-vindos a todas, eu vou ler, quando estiver tudo encaminhando para o encerramento, vou ler um texto aqui, daquele livro que vocês gostam, O Amor que nos faz bem, do Han Garriga, Quando um em um somos mais que dois, tem isso, e tem um outro texto, que eu achei muito interessante, sobre o tempo, que eu já conhecia, mas eu acho que nesse momento, gente, o tempo é um, é um dos aprendizados, que a gente precisa ter nessa pandemia, ok? Por quê? Porque todo mundo vivia reclamando do tempo, tá? Falta de tempo, correria, tempo está passando, não está passando, então todo mundo reclamava do tempo. Aí aconteceu a tal da pandemia, que nós estamos aí, e a maioria das pessoas, eu estou em casa, não tem, nossa, o tempo está, não sei o que está acontecendo, não tem o que fazer, tem que matar o tempo, então, o tempo é uma reclamação, de muitas pessoas, e um dos aprendizados, nesse tempo de pandemia, é como lidar bem com o tempo, com certeza. A Raquiele, amei sua live com a Ana, eu gostei muito de estar com a Ana, na live também, foi muito gostoso, o Tiago, estamos todos bem, graças a Deus. A Lídia, olha, a Lídia está relembrando, aquele site, que a gente já colocou aqui, thegoodnewscoronavirus.com, é um link de notícia boa, gente, esse link aí que a Lídia colocou, a Lídia sempre trazendo coisas bacanas para nós, é um site só de notícia boa, pesquisas que estão indo para um caminho bom, notícias de curas, de medicamentos possíveis, várias notícias positivas nesse site, só entra notícia boa. Samanta, tem uma série chamada Hardland, maravilhosa, Hardland, é uma dica aí, da nossa amiga cinéfila Samanta, aluna formada do Consciência Santos, Consciência Sistêmica. Sônia, eu poderia falar, ou à tarde, eu poderia falar sobre como devem agir os excluídos da família, já com constelação feita, como poderia, como devem agir os excluídos? Não sei como devem agir os excluídos, só se o excluído for aquele que veio constelar, se a pessoa vem constelar e ela está excluída, ela deve trazer a inclusão de volta para o pertencimento para ela. Nós vamos constelar, e aparece, aqui na sua pergunta eu não entendi muito bem, se nós vamos constelar uma dinâmica de família, e aparece exclusões, aparecem abortos, que não foram incluídos, aparecem natimortos, crianças que morreram, pessoas doentes da família que foram excluídas, doentes psiquiátricos, pessoas alcoólatras, enfim, todas essas pessoas muitas vezes são excluídas do sistema, deixam de ser vistas, e isso gera emaranhamentos no sistema familiar. Se nós constelando o campo mostrar, trouxer informações que há exclusões no sistema, nós devemos fazer o movimento de incluir no coração, ah, mas a pessoa já morreu e tudo mais, não importa, morreu, continua fazendo parte do sistema, morte não é exclusão, ok? Tanto a gente sabe que tem pessoas que a gente ama que morrer, e a gente sente próximas e tudo mais, então morrer não é excluir, agora tem pessoas vivas que são excluídas, tá? Então, incluir no coração, sempre. Samanta está dizendo que essa série tem na Redland e na Netflix. Alan Cardinheiro entrou, bem-vinda. O Rondel tem uma indicação de livro que foi um divisor de água para você na sistêmica. Olha, a sistêmica para mim foi um divisor de águas, eu não diria que foi algum livro, todos os livros são maravilhosos, eu gosto dos livros do Garriga, do Hellinger, tá? Nossa, eu gosto de todos, praticamente todos os livros que eu leio eu gosto, né? De bons consteladores. Para mim, o divisor de água mesmo, o Rondel na sistêmica, foi fazer a formação, o curso Consciência Sistêmica, para mim, foi um divisor de água, eu esperava assim, ansiosamente por cada módulo, e durante os intervalos, vendo vídeos, estudando, participando de constelações para aprender mais, participar desse processo foi uma transformação imensa para mim, na minha vida pessoal, profissional, familiar, para mim mudou muita coisa, eu não sei te dizer um livro, esse livro foi um divisor de águas, não saberia te dizer não, mas sim participar do curso, pela formação, pelas dinâmicas, todos os exercícios que a gente fazia, constelações e mais constelações, isso foi fantástico. Rosane Pelegrini entrou, a Jani Elias, bem-vinda, bem-sãos, Jani já está recuperadíssima, já está 100%, não vou falar pronta para outra, senão ela vai ficar brava comigo, a gente não deve ficar pronta para outra, a gente deve estar pronta só para coisas boas, para ruins também, mas esperando que não aconteça. A Sônia agradecendo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, já estamos com o tempo aí passando, está gostoso conversar, trazer aí as notícias boas, trazer dúvidas que a gente possa refletir, pensar juntos, a Bem-Estar Física entrou também, vamos lá, como é que vão, então gente, mais alguma coisa, ou então nós vamos ficando por aqui, e amanhã vamos ter também lives, a nossa live das 15h30, deixa eu ver aqui, a Eliana colocando que tem notícia boa, tem um vídeo lindo do Hospital Moinho de Vento, Porto Alegre, fechou as aulas da UTI Extra, que foi criada para a Covid, será que os casos estão diminuindo lá? Então aparentemente estão diminuindo, tomara que nesse local já esteja numa decrescente, as pessoas vão tendo alta, vão se curando mais do que pessoas adoecendo, isso significa que nessa localidade, porque não é em todos os locais, nessa localidade os casos estão diminuindo, as pessoas se curando, isso é fantástico, eu acho que é bom, é uma notícia maravilhosa, a gente sabe que tem outros que não estão dessa maneira, infelizmente, porém, é uma notícia muito, muito positiva, maravilhosa. ver se tem mais alguma coisa, eu realmente concordo, Roner, a formação em Sistêmica é realmente transformadora, Roner sabe, porque também fez a formação com Sistêmica, você fez em Ribeirão, né Roner, se não me engano, Ribeirão Preto, é isso, São Carlos, não lembro onde foi que você fez, mas também é um formado em Sistêmica, Creuza Barreto entrou, bem-vinda, estamos aí então, caminhando para o nosso encerramento, eu vou ler o trecho aqui do livro, se ninguém tiver mais alguma pergunta, e nós temos falado desde o Dia das Mães, no domingo passado, falado sobre tomar pai e mãe, que é um movimento altamente curativo para o sistema, estão falando sobre os relacionamentos, falamos sobre relacionamentos interpessoais, eu vou trazer aqui do livro do Ron Garriga, Constelador Espanhol, O Amor Que Nos Faz Bem, ele é um constelador do Instituto Gestalt de Barcelona, junto com Juan Corbalan também, que é outro fantástico profissional, constelador e psicólogo, psicoterapeuta, nesse livro tem esse texto aqui, eu posso viver sem você? Como assim? Mas como assim? Você não falou que eu era a sua vida? Você é a minha vida? Então ele tem falado, eu falei esses dias sobre solitude, solidão, e esse trecho vem bastante bem a calhar com o que eu falei esses dias sobre solitude e solidão. Eu posso viver sem você, imagine você falando isso para a pessoa com quem você se relaciona. Vamos lá. No mundo dos relacionamentos afetivos, cedo ou tarde aprendemos para o bem e para o mal, e alguns mais facilmente do que outros, a vida é assim, né? Que contrariamente ao que talvez um dia sentimos, podemos sim viver sem o outro. E que é saudável poder viver sem o outro, sem jogar nas costas dele a responsabilidade de nossa vida, e sem que o outro jogue sobre as nossas a responsabilidade da dele. Então, olha, como comentário, você já viram alguém falar assim, eu não consigo viver sem você, você é tudo para mim, você é minha vida. Gente, isso é um absurdo falar isso para alguma pessoa que você ama. Primeiro, por quê? Porque você está se colocando em uma posição inferior. Se o outro a vida é a vida, a vida é muito maior do que eu, né? Então eu dependo do outro, o outro é a minha vida. Se o outro for embora, ele leva a minha vida embora e eu morro, eu fico sem a vida, eu morro. Então isso é uma relação igual? É uma relação equivalente? Tem equilíbrio de troca nesse tipo de relação? Não. Vamos continuar. Fritz Perls, criador da Gestalt, Terapia Gestalt, ciente do sofrimento que a escravidão, as ideias aliás, provocavam nas pessoas, foi um apóstolo do eu e de seus limites, do completo respeito aos desejos e necessidades próprias, da identidade ferrenha, de sustentar-se sobre os próprios pés e assumir a plena responsabilidade pessoal. Então ele era um egoísta, né? Nossa, que horror uma pessoa assim. Não. Uma pessoa muito inteligente, sabe? Como rúbrica de seu pensamento, ele escreveu sua célebre oração gestáltica. Vocês conhecem a oração da Gestalt? Ela é maravilhosa. Eu vou ler pra vocês agora aqui no texto. A oração da Gestalt, do Fritz Perls. Prestem atenção, ouçam com o coração. Eu sou eu e você é você. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas. Eu sou eu, você é você. Não estou nesse mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E nem você o está para viver de acordo com as minhas. Eu sou eu e você é você. Se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Se não, não há nada. Não há o que fazer. Nossa, que horror isso, hein, Roberto? Não, isso é maravilhoso. Isso significa sim. Que eu tenho que me amar primeiro. Eu só posso dar amor para outra pessoa se eu me amar. Se eu não me amar e esperar o amor do outro, eu amo você mais do que tudo, você tem que me amar. Eu me coloco numa posição de dependente e outra é co-dependente. Está cheio de relações assim. Ok? Então, se nós nos encontrarmos por acaso, como é que se encontrar nesse relacionamento? É nós nos encontrarmos na equivalência, no equilíbrio de troca. Dar e tomar de maneira equivalente. Eu dou para o outro, o outro devolve para mim. A gente vai crescendo no amor e no relacionamento. Eu não sou dependente do outro. O outro não é dependente de mim em nenhum aspecto. Então, continuando. Primeiro, o segundo Pearls trata-se de obter um eu forte, capaz de tomar suas decisões, capaz de dizer sim e não, ciente de suas necessidades e desejos, mas também capaz de se sustentar em si mesmo e de impor limites, de reconhecer suas verdades e desafiar suas máscaras e de se adaptar criativamente a seu entorno sem se falsificar. Então, uma pessoa dessa vai sofrer abuso no relacionamento? Ela vai ser vítima de agressão ou vai agredir num relacionamento? Não, porque é uma pessoa que sabe se colocar, sabe se amar, se respeitar e respeitar o outro e colocar limite. Continuando. Já vimos que ao nos voltarmos para o relacionamento afetivo, nos despedimos da infância. Relacionamento afetivo, adulto, com sexualidade, só é possível para adultos. Não adultos cronológicos de idade, mas adultos emocionais, ok? E que o ideal é poder olhar para o companheiro e dizer eu amo muito, eu o escolho, mas sem você eu também estaria bem. Pois bem, só podem dizer isso aqueles que aceitaram seus pais, tomaram os pais. Lembram dos outros textos que a gente tem lido aqui nos grupos, na live, nos grupos de estudo? Pois bem, não podem dizer isso aqueles que aceitaram seus pais, tomaram a vida dos pais. Porque os que aceitaram se sentem mais plenos e adultos e podem olhar para o companheiro como um igual ou como um equivalente. Às vezes explico divertidamente em meus workshops que a prova de que nosso relacionamento funciona consiste em olhar pelos olhos do outro e imaginar que dizemos algo pouco romântico como É uma barbaridade fazer nosso companheiro sentir que sem ele não haveria vida para nós. É um peso, uma responsabilidade muito grande jogar isso nas costas de um companheiro, de uma companheira. E de filhos também. O texto não fala de relação pais e filhos, mas quantos pais e mães falam para os filhos você é minha vida, sem você eu não vivo, você é tudo para mim. E esse filho fica preso e não consegue ir para a vida, porque senão ele leva a vida dos pais embora. E os pais entram em depressão, síndrome do ninho vazio. Só para refletir. Voltando aqui. Às vezes, encontro em meus workshops alguém que me diz que seu parceiro ameaçou se matar se for abandonado. Isso, mas que uma profunda expressão de amor parece ao contrário, uma chantagem indigna que carga mais pesada carregar nas próprias mãos a vida de outra pessoa, exceto quando ela alimenta erroneamente sua autoestima na dependência de outros. Cedo ou tarde, essas pessoas terão de se separar daquelas que se obstinam em tão desesperada dependência vital. Nada dura para sempre, nem que seja através da morte. O relacionamento ainda existe nessas condições? Não mais. E o tempo que durará a relação será imprevisível, mas não feliz, a menos que aquele que se sente tão dependente se responsabilize por si mesmo e trabalhe para moderar sua demanda excessiva, sua dependência infantil do outro. Então, embora pareça paradoxal, é bom que no fundo as pessoas saibam que sem o outro também viveriam bem. Acho isso uma maneira fantástica de obter uma espécie de antídoto contra a dependência e o infantilismo no amor. Quando experimentamos um sem você eu não poderia viver, comportamos-nos como crianças, pois olhamos para o outro como se ele fosse nossa mãe ou pai. E esse tipo de coisa em um relacionamento só se pode aumentar quando é algo leve, mas se for excessivo não pode funcionar. um relacionamento se fundamenta na sexualidade e na igualdade de categoria, como vimos e não tem nada a ver com uma relação materno ou paterno-filial. Um relacionamento afetivo é uma relação contratual e condicional. A relação incondicional se dá entre pais e filhos, mas não entre adultos. Incondicional por conta do vínculo, ok? A gente está sempre vinculado pais e filhos, porém condicional é o relacionamento, também é condicional, ok? Então deu para entender um pouco sobre a questão da dependência nos relacionamentos, espero que tenham gostado desse texto. E já caminhando lá para o nosso encerramento, se não houver mais nenhuma questão, deixa eu ver aqui, a Lídia, cada ser único tem sua individualidade e sua história, temos que respeitar isso de modo adulto, beleza, com certeza. Então eu vou ler aqui para encerrar um texto sobre o tempo, que é um texto antigo, já li isso há muito tempo, muito tempo atrás, porém, como nós estamos aí numa questão de paradigma diferencial de tempo, ok? Então eu vou ler esse texto aqui que eu não sei de quem é, eu não sei o autor, mas parabenizo a pessoa. Afla Laranja, blog, perguntando, essa lá me fica salvo, eu chequei no finalzinho, precisa salvar, estão todas salvas, todas, todas, todas não, hoje é número 60, tem umas 3 ou 4 lá no começo que não estão salvas, todas as demais, de 60, tem umas 56 salvas lá no YouTube, no meu canal do YouTube, ok? então, espero que vocês, querendo assistir, façam aí, de repente, um, como é que fala, que a gente fica o dia inteiro, uma maratona de live, vão cansar de mim, não vão querer me ver nunca mais, né? Mas é isso aí, vamos lá, tempo, um texto sobre o tempo, que eu resgatei aqui, arrumando as minhas coisas, meus livros, que eu estou há 12 dias arrumando isso aí um pouquinho cada dia. Tem, imagine que exista um banco que acredite em sua conta todas as manhãs, 86 mil e 400 reais, mas à meia-noite, ele se torna tudo que você não gostou, gastou, não lhe permitindo transferir saldo de um dia para o outro, e nem que você mantenha crédito na conta, gastou os 86 mil e 400, gastou, não gastou, perde. O que você faria? Gastaria cada centavo, é claro. Bem, todos temos esse banco, seu nome é Tempo, não é dinheiro que ele dá para nós, mas é tempo, todo dia. Toda manhã ele acredita a você, 86 mil e 400 segundos, toda noite ele cancela todos os segundos que você não tem aproveitado bem. Não transfere qualquer saldo, nem permite que você fique no vermelho. Cada dia ele abre uma nova conta para você. Cada noite ele queima os registros do dia. Se você não aproveitar bem seus depósitos bancários, a perda é sua, não há volta. Não tem jeito de antecipar saques. Você deve viver o presente com os depósitos diários, invista-os de forma a obter o máximo em saúde, felicidade e sucesso. E lembre-se, o sucesso tem a face da mãe, tomar a mãe. Só o que o Hellinger falou. O relógio está correndo, tire o melhor proveito do dia de hoje. Para descobrir o valor de um ano, pergunte a um estudante que perdeu o ano. Para descobrir o valor de um mês, pergunte a uma mãe que deu à luz, um bebê prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Para descobrir o valor de um dia, pergunte a um diarista que tem dez filhos para alimentar. Para saber o valor de uma hora, pergunte a um apaixonado que está esperando a hora de um encontro. Para saber o valor de um minuto, pergunte a alguém que perdeu o ônibus. Para saber o valor de um segundo, pergunte a alguém que sobreviveu a um acidente. Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte ao atleta que ficou com a medalha de prata nas Olimpíadas. Valorize cada momento que você tem, lembre-se, o tempo não espera por ninguém, ele está igual para todos. A gente sempre diz assim, você quer que alguém faça alguma coisa para você? Peça para alguém que tem muita coisa para fazer, que vai conseguir. Aqueles que não fazem muita coisa, jogam seu tempo fora, essa crédito bancário diário, não vão ter tempo de fazer nada, porque a procrastinação também tem origem sistêmica. Muitas vezes a gente procrastina por várias razões. Outro dia a gente fala mais sobre esse tema. Ok. Então eu vou falar agradecendo, a Lídia também, a Raquel e a Jô. Gratidão por mais um tempo juntos. Eu que agradeço. A Débora, legal. Livros em ordem, quase 90%, 99%. Ainda tem gente entrando, a Nadine, bem-vindos a todos, porém, nós vamos encerrando por aqui. Daqui a pouco o Instagram nos corta, que nem foi na... Com quem que foi? Na live com a Maíra Jacieli. Nossa, demorou uns 10 minutos para ela conseguir me conectar, para nós entrarmos em conexão, lá o sinal e tudo mais. E quando eu estava encerrando, foi com ela? Eu acho que foi sim, o tempo acabando, esgotando, e de repente teve uma contagem regressiva e terminou. Mas, deu tudo certo. Ok? A Eliana colocando aqui o nosso mantra, tudo passa e também irá passar e vamos passar por isso juntos. Maravilha. Gratidão, Ana Carapinheiro, a Lídia do Tempo não existe, existe o aqui e agora exatamente, só existe a eternidade, a presença. Rosângela, gratidão. Simone, adorei. Angela, gratidão. Graças, graças, Eliana. Muito obrigado, doutor Rôner. Foi com a Vera Leão. Foi com a Vera Leão? Foi com a Vera. É, também foi com a Vera. Também, a live com a Vera também foi até o último, os 45 segundos no tempo. Mas está tudo certo. Gente, gratidão a vocês pela presença, por estarmos juntos mais um dia. 60 lives, gente. Olha que marca, hein? Caramba. Quem diria que a gente iria chegar em 60? Será que a gente vai até 90? Vamos ver. Vamos ver. Estamos aqui. Se for para aí, com calma, paz no coração, a gente vai também, ok? A Vanessa está aí. Então, gente, fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, aproveitem. Como diz nosso filósofo, cantor maravilhoso, Lulu Santos, todo mundo espera alguma coisa de sábado à noite. Então, aproveitem seu sábado à noite, nem que for ficando em casa fazendo coisas gostosas, agradáveis. Tá bom, gente? Amanhã, domingo, também estaremos aí. Mais um dia, mais uma live, se Deus quiser, se der tudo certo. Enquanto puder, estarei por aqui. Espero que vocês também compartilhem e vamos passar por isso juntos. Ok, gente? Abraço. Sintam-se fortemente abraçados. Beijo no coração. Fiquem bem. E até amanhã. Tchau.